Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, bora começar mais um vídeozão aqui top pro canal Quero mostrar algumas notificações que eu fiz pra saber, tá ligado? Então mano, já vai estourando o dedo no like, se inscreve no canal e tamo junto galera Vou deixar alguns vídeos aí rodando, que eu gravei no meio da semana Porque não deu tempo de eu editar vídeo e tal, tá bem complicado Meu computador, ele acabou caindo na internet do cabelo E eu só fui resolver por agora, beleza? Então rapaziada, e tô com a câmera nova, como vocês podem ver aí, tá ligado? Ó, esse modelinho Vamos ver se a qualidade dela, se vocês curtem a qualidade dela e tal Então mano, já explode o dedo no like e se inscreve no canal e tamo junto Agora só bora, eu tô partindo agora Vamos almoçar né rapaziada? Tô aqui na vanzona daquele modelo, bora Agora salvamos Branca de neta guardada ali Vamos lá bater o rango daquele modelo Quando eu voltar pra casa, eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei fazendo na saveira Quais são as modificações e alguns detalhes sobre ela Beleza? Então tamo junto galera, salvamos E aí rapaziada, um amigo meu veio aqui em casa hoje Vai fazer uma modificação aqui na saveira Vamos ver rapaziada O que que tá por vir, hein? Vamos fazer o seguinte agora Vai ter esses adesivos aqui tudo Tudo de trás Até essa palha que tava aqui E a gente colocou um adesivão novo, tá ligado? Uma novidade top E aí rapaziada, será que vai ficar doido? Tirei a lona aí, ó Nem coloquei a lona de volta Dormiu com esse mesmo Preguiça do caramba Cheguei que tá aí de casa Ó o cara, parece que tá lixo no meu carro, uai Esse lixo O cara não tirou, mano Bora tirar, né? Deixa eu ver como é que nós faz Hum rapaziada, é difícil tirar, viu? Dizem que é o cão Pra tirar é o cão É por nada não, é o cão Pra tirar esse negócio, rapaziada Quer refletir? Vamos tirar esse daqui E isso da humildade prevalece aqui Bora colocar o grandão aqui Deixa só ele atrás Pra não ficar muito papagaiado Eu tô querendo pegar um aqui, ó Logo aqui, ó Na traseira da saveira Pra ficar só ele também Agora vai ficar bravo Depois que tiver finalizado Vou gravar aqui com vocês Ó rapaziada, agora vamos olhar o carro dele lá É um bispo desse carrinho dele, né? Ó lá O corzinho levantou Pra quem lembra dele baixinho Agora tá alto ali, ó Por causa de quê, ó? Vambora, né? Ó o plus original Mais um, Ricardo Eita, caralho Olha, rapaz Tudo tá aqui, ó Ó Ó O querido manda na minha rua Estou na saveira Fazendo boachão Botendo a mão na porta E a bunda no chão Ó, rapaziada O que é que ficou? Hum Erra, ficou bravo, hein? Aí, ó, rapaziada Me fala o que vocês acharam Se vocês quiserem Será que me coloca pra vender? Ó, bravo, hein, rapaziada? Mano, curti bastante Aí eu tenho outro aqui Tá ligado? Não sei nem que eu vou Aonde que eu vou por ele Olha aí Ficou desse modelo, mano Top, 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 rapaziada Vou ver se eu faço essa lona aqui Ainda ganhei um adesivo dele aqui Outro dos esparrados É o melhor que a gente vai pregar Provavelmente eu tô querendo pregar aqui na frente assim Tá ligado? Vou preguer ele aqui também Depois eu filmo pra vocês, beleza? Então é isso aí, rapaziada Vocês puderam ver Ficou bem top Os novos projetinhos vão tomando rum pra saveiro Então, rapaziada Ficou muito top Eu curti bastante esse adesivo Vamos agora em frente Com outras coisas Bora que bora Eu vou vendo o que eu vou fazer com esse adesivo Porque realmente ainda não sei o que eu vou fazer Mas, vamos de pouco em pouco A gente vai Vendo o que a gente vai mexer na saveira Tá ligado? Vamos fechar essa lona aqui Que agora eu tô indo pro serviço Tá na minha hora, rapaziada E volto com vocês mais tarde Ou no outro dia Beleza? Tamo junto, rapaz Bom, rapaziada Acabei de chegar aqui em casa E é o seguinte, mano Eu tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês Eu já tava gravando Tudo direitinho Como vocês puderam ver O menino veio cá Colou o adesivo pra mim É o adesivo O adesivo meu, galera O adesivo nosso Daquele modelo do canal Eu queria mostrar pra vocês Bom, a branca de neve tá aí parada, né, rapaziada Como sempre, tá ligado Tô até meio desanimadão Mas, ontem eu saí nele Com a leve um enquadro Mas, de resto, tudo bem Aqui, rapaziada Eu coloquei o adesivo de esparrados aqui O nome do Gabriel aí Sempre fortalecendo aquele modelo O adesivão ali Ali tá o do DF, rapaziada Da outra equipe também Lembrando todos os Instagrams da equipe Tudo direitinho Vai tá aí na descrição Se eu lembrar de colocar Se eu não lembrar Vocês me colam, beleza? Aqui tá o adesivão do DF E o meu É que a minha idade prevalece, né Quem monta meu som e tudo mais Sempre o Giovanni lá Então, mano Vai lá, fortalece O adesivão que eu colei aqui, mano Nossa Daquele modelo Essa nova arte que eu acabei fazendo Então, mano Falem aí O que vocês acharam dessa nova arte aí Comenta aí se vocês curtiram essa nova arte aí, mano Eu, sinceramente, curti bastante Então deixem aí nos comentários Porque é sempre bom tá Apoiando com os comentários Seja uma crítica boa ou uma crítica ruim Tá ligado? Então, mano É isso daí, ó O adesivão bem top A branquinha tá aí, mano Emplacadinha bonitinha agora Pela placa refletiva, tá ligado? Bem topzera Ontem eu nem acendi a janela Mas eu nem gravei muito pra vocês, tá ligado? A gente acabou tirando todos os adesivos aqui de trás Acabou ficando uma colinha Depois a gente vai arrancar Aqui o da Apple que tava aqui E a gente acabou arrancando Só pra deixar ele, ó Aí como vocês podem ver O destaque que dá, mano Bem top, top, top No vidro filme E comenta aí, galera Eu tô achando que eu vou tirar O insufilme desse carro Olha aí O insufilme dele é o G20 Não é o mais escuro Mas também não é tão mais claro Eu tô pretendendo tirar Então bota aí nos comentários O que vocês acham Se eu tiro ou não do carro Porque, sei lá Eu acho que vai mudar a cara do carro Acho que vai ficar um pouquinho diferente Então bota aí nos comentários, tá ligado? Que isso vai sempre tá Me ajudando e me apoiando, tá ligado? Então basicamente é isso, mano Basicamente é isso mesmo Tô fazendo esse vídeo mais como Um teste de qualidade da câmera Do suporte, do tripé, de tudo O áudio ainda eu tô querendo melhorar Como vocês sabem O áudio dessa câmera não é tão bom Pra som automotivo Então eu vou melhorar Vou ver se eu compro microfone e tal Tudo certinho Mas qualidade de vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Qual câmera tava melhorzinho e tal Esse ângulo dela é um pouquinho É um pouquinho mais fechado Mas a qualidade de vídeo dela É muito boa O áudio também é bom Mas pra som, pra som O áudio não é tão legal, tá ligado? Mas espero que vocês tenham gostado aí, mano Esse é o novo adesivão Eu vou fazer uns adesivos pequenos Refletivos E vou pôr pra vender aí pra vocês, tá ligado? Vou fazer mais ou menos desse tamanho aqui também Vou pôr pra vender pra vocês Mas vai ser refletivo Vai ser bem top Esse aqui não é refletivo E acabei ganhando outro adesivo Então se vocês querem sorteio desse adesivo aqui De ir pra trás, né? Duvido traseiro Dá certo também no parabrisa Deixa aí nos comentários Também tinha arrancado quase todos os adesivos, galera O que eu dei aqui O que tava na frente Ranquei um monte Pra deixar ela bem limpinha Bonitinha, tá ligado? Então tá aí, rapaziada O carro Bem topzera mesmo Eu senti que deu uma sentada Na mola original Então por isso que tá mais baixa Tá vendo? Tá um pouquinho mais baixa Eu senti que ela Deu uma baixada a mais Mas é isso, né, rapaziada? Então explode o dedo no like aí Já se inscreve no canal E tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É nóis, é tos Falou, mano And they say If we'll only avoid Any confrontation with the enemy He'll forget his evil ways And learn to love us All who oppose Forget his evil ways And learn to love us E aí E aí E aí